Opa, está chegando a hora de se despedir da ilha Ilha maravilhosa, nós estamos lá em cima Dá umas gaivotas aí, umas gaivotas bonitas As gaivotas, as gaivotas Está vendo só? Olha lá, uma casa feita bem na frente do mar Olha só que lindo que fizeram lá, aquelas palmeiras Tá vendo lá? Que terrenão lindo, ó. Ó. Que coisa maravilhosa. Tá vendo, ó? Olha aí, ó. Ó. Oi! Aceita? Você guardou uma pra mim, não foi, safado? Beleza, meu irmão. Segura aqui, ó. O amigão aqui, ó. O celular. Guardou uma latinha pra mim. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, viu? Que isso, pô. Olha lá. Manda um abraço aí, pra refrescar. É bom, aí tá certo. Vamos passear pra você. O amigo veio aqui, deu uma latinha pra nós de Skol. É isso aí. Acho que ele tava descobrindo já o meu segredo. É, que você passou por aqui, você perguntou se tinha muita latinha. Foi, foi, foi. Eu falei, então tem latinha pro parceiro aqui. Pô, meu irmão, valeu, muito obrigado, viu? Vem passear, bom divertimento. Igualmente, meu irmão, viu? Vamos junto, vai lá. Tranquilo. A gente tem um canal no YouTube chamado Strongman na Veia. Ah, eu também tô treinando, tô começando agora. Aqui, ó, a camisa. É, então, eu vi, eu vi o seu boné. Isso. Um supino de... Supinão. É, sim. Eu até comentei com ela, vocês devem ser fazer competição de supino, cara. O meu filho é o mais forte do Brasil. Oh, aí sim. É o Wagner de Aço. A gente veio aqui fazer uma disputa aqui com o Mohai. Conhece o Mohai aqui? Não conheço, eu sou de São Paulo. É de São Paulo, né? E você é de onde? A gente é de Sergipe. Sergipe? Oi, é de Sergipe. Você é de lá? Não, é de São Paulo aqui também. São Paulo? Pois é. Eu até comentei com ela, porque eu vi o supino de competição. Então, deixa eu dar um pausa aqui. Peraí, viu? Vai lá. A gente tá conversando muito e o vídeo tá indo. É, não. O pior é que a bateria vai... Vai embora. É, não é? É, não é?